Gostei, viu? Tava esperando muito tempo essa moto, galera Tava esperando, tava Na ansiedade, um beijo, Mestre Splinter Parabéns aí, pessoal da Kawasaki Kawasaki sempre trazendo Moto, mesmo com preço Que não agradou a gente Tanto Mas traz com preço competitivo, galera Eu sempre falei isso da Kawasaki Cara, e eu não erro Eu não erro, cara Claro que a gente esperava um preço mais baixo Mas os caras Não erraram Galera, ó, desde que a Kawasaki Veio pro Brasil Com a Ninjinha 250 Que eles entraram no mercado com vontade Eles sempre lançaram Motos com preço No lançamento, preço pra brigar E eu gosto da Kawasaki Por isso, eu gosto de marca que peita Eu gosto de marca que briga Entra no mercado de sola A Kawasaki fez isso desde lá De trás Por que que a Kawasaki Ela não consegue Tanto espaço no mercado Porque ela não quer vender Moto de baixa Ela não quer expandir Tão rápido Quanto ela poderia Ela deveria Na realidade Nós gostaríamos Na realidade O quanto que nós Gostaríamos que a Kawasaki Crescesse Mas É estratégico Eles não querem Eles não querem vender Moto de baixa cilindrada É estratégico deles E é isso Mas a Kawasaki Ela sempre chegou Na sola Sempre chegou com produto bom Com preço competitivo E eu sempre falei aqui Se vem com moto nova Os caras vão trazer com preço Pra brigar E por mais que a gente fique Mais velho 60 mil Numa moto Isso é loucura Mas é preço De mercado É um preço Pra brigar Bota na ponta Do lápis O tanto de coisa Que essa moto tem E eu nem comentei Embreagem assistida Embreagem deslizante Que tem também Vestron não tem Então assim São muitas coisas Que essa moto Ela entrega Num preço mais barato Do que a Vestron Mais barato Do que a NC750X Mais barato Do que uma Ela chega páreo A uma Trident 660 Desculpa Tiger 660 Ela entra páreo Briga, briga E eu sei que muitos vão dizer Pô, mas a Tiger 660 É mais barata Verdade Tá Vamos lá Vamos me corrigir Mas quando você vê A manutenção De uma Tiger 660 Aí Não dá, galera Não dá Não converte E aí A Kawasaki Ela entra Ela entra com essa moto Com custo-benefício Manutenção mais barata Do que a manutenção E eu não tô desqualificando Nenhuma das concorrentes Tá São excelentes E eu gosto de briga assim É briga de foice Lembra que eu fiz um vídeo Lá atrás Dizendo É briga de facão É briga de foice Só É briga É briga mesmo Então vai ser quebra pau Bora ver se A Triumph Ela entrega Alguma versão Mais completa Pra poder competir Mais ainda Se ela faz algum tipo De promoção Nas revisões Pra brigar com a Kawasaki Vamos ver se a Kawasaki Baixa mais o preço Se a Honda Que vive em Nárnia Baixa o preço Da NC 750 E é isso O Suzuki é morta-viva E o Picolé de Chuchu Tá lá E a Marra Tá lá sentado no pudim Eu quero é isso Eu quero ver o Mar Pegar fogo Pra vocês comerem peixe frito Porque eu não como carne E é isso Verses 650 Tá aí Pro pau Pra vocês Que querem uma moto Pra viajar Eu nunca tive Uma Kawasaki Nunca Nunca tive Antes de vocês Chegarem ao Brasil De fato Com a 250 Eu tinha muito preconceito Com a Kawasaki Muito preconceito Sempre achei moto Bomba Aqui no Brasil Não pela qualidade Construtiva Mas porque não tinha peça Era difícil de achar Achei uma bomba Era uma bomba Motos maravilhosas Pós-Ninjas Antigas Ex-10 Você tá doido Motorista Sempre fui doido Por essas motos Mas velho Tudo bomba Mas Quando vocês vieram pra cá Decidiram Realmente Enfrentar o mercado nacional Com bons produtos E competindo Botando Sabe Chegando de chuteira De sola Vocês merecem Cara Meu respeito Demais Sabe E vocês não fazem cagada Raramente vocês fazem cagada A única cagada Que vocês fizeram no Brasil Foi colocar os 3 mil Quilômetros de revisão Na Versys Isso foi cagada Cagada homérica Porque lá fora Vocês botavam 6 Aqui no Brasil 3 Absurdo Mas De resto Que cagada Me digam aí gente Que cagada Que a Kawasaki fez no Brasil Cagada mesmo Cagada Cagada Moto bosta Moto porcaria Pós-venda ruim Nós Temos concessionários Ruins Kawasaki Sim Tem muito concessionário Ruim A Kawasaki Sabe disso Tem muito concessionário Ruim Eles tem que Peneirar mais Alguns associados Deles lá Mas Isso Todas as marcas Tem concessionário Bosta Mas Quando você vê A qualidade do produto Cara Quem tem Kawasaki Sabe o que eu estou falando Quem tem moto Kawasaki Sabe o que eu estou falando Eu posso não ter Mas eu sou crítico de moto Eu conheço moto Já rodei em tudo Que eu tenho moto Da Kawasaki Não tenho Mas eu tenho Autoridade para falar isso Porque eu conheço moto Eu vivo moto Gente Eu respiro esse troço Então Eu fico Eu fico Realmente Feliz Quando a marca Com toda essa loucura E eu converso com o mestre Splinter Já há um tempo Estava esperando A chegada da moto A Kawasaki está passando Por problemas Logísticos Todas as marcas estão Mas a Kawasaki Acaba sofrendo Um pouquinho mais E eu nem entrei em detalhes Com o mestre Splinter Para saber o porquê Confesso Não entrei Porque eu imagino Que seja Cadê a produtiva Aquela coisa toda Mas os caras Conseguiram trazer uma moto Com preço competitivo Eu não estou dizendo Que o preço é bom Que o preço é justo Mas é um preço competitivo Eu teria Tá Mestre Splinter Só que Eu acho brega Para caramba Aquela tampa verde Em cima do baú Tá Muito feio Mas a moto é Mentira A moto é massa A moto é linda Teria fácil Eu trocaria fácil A minha Veistron Pela Versys Trocaria fácil Tá Hoje A falta de evolução Da Suzuki E como está A Suzuki Brasil Eu trocaria fácil A minha Veistron E essa aqui É uma singela homenagem A agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau Tchau